Um homem suspeito de assaltar essa galeria no centro da capital, tá sendo procurado. Quem vai trazer mais informações é Flavinho Fernandes, ó. Ó o assalto na galeria, no centro de João Pessoa. O centro de João Pessoa fez o arrastão na galeria. Olha aí, ó. Cadê a cara dele? Dá pra ver, não? Olha a cara de chupeta. Alto aconteceu na tarde desta segunda-feira em uma gráfica que fica aqui nesta galeria, por trás do antigo Cine Municipal, ao lado do Instituto de Previdência Social. Aqui ao lado também da Rua Frutuoso Barbosa, que é conhecida como Rua dos Sapateiros. Região central de João Pessoa, a poucos metros do Parque da Lagoa. Uma câmera de segurança registrou toda a ação e mostra o momento em que o homem com uma camisa escura chega no estabelecimento e anuncia um assalto. Ele está com uma arma. No local tem dois clientes, um no canto da tela que não dá para aparecer muito e o outro que aparece bem no centro do vídeo. Inclusive, em dado momento, o assaltante pede que ele levante a camisa para provar que ele não está armado. Dentro do estabelecimento, por trás do balcão, duas funcionárias. O bandido acaba pedindo todos os pertences das vítimas e foge com destino ignorado, levando celulares e dinheiro das vítimas. A polícia foi acionada, mas não conseguiu localizar o criminoso. A população, inclusive, reclama do alto índice de assaltos aqui nessa região. Os comerciantes relatam que vivem assustados. Inclusive, evitam falar sobre o assunto, gravar entrevista. Mas, segundo eu fui informado, os assaltos são constantes aqui nesta área. Que, apesar da proximidade com a Lagoa do Parque Solão de Lucena, não inibe a ação dos criminosos. E todos aqui vivem com o pé atrás, sem saber quem será a próxima vítima. Com isso, cobram, claro, mais segurança da polícia militar. Eu volto contigo. Ó, o acusado, sua armada aí, todo bravo, todo bravo, todo bravo. Na galeria lá no centro de João Pessoa, todo bravo. Arma na mão, ameaçando todo mundo. Ó, a filha de irmã da Sorreiro. É o leão, é o leão. O leão tá bravo aí, ó. É o leão aí, ó. Assaltando arma na mão. O leão tá bravo. Procura-se o leão que tava bravo, assaltando na galeria. Ó a cara dela, ó, Júlio. Ó a cara dela ali, ó. Tem a imagem dela ali, ó. Tem a imagem dela ali, ó. Atenção aí, ó. Procura-se o leão assaltante bravo da galeria. É um leão. Porque quando a polícia pega, aí... Vira um gatinho. Olha, procura-se esse leão aqui. Vai aparecer o leão aí. Vai aparecer. Quando aparecer o leão, Júlio, por favor aí, utilidade aí. Segura a imagem do leão. A imagem do leão, o assaltante. Tava numa galeria aí. Pronto. Ó, Júlio. Esse leão tá meio sem juba, né? É. Já perdeu a juba esse leão aí. É. Procura-se o leão que assaltou a galeria. Ele tá meio sem juba, né? É. Olha aqui, ó. Cinco homens foram detidos lá no bairro do Valentim.